Em Bombinhas, uma motocicleta bateu em uma ambulância do SAMU, que transportava uma paciente para o hospital de Itapema. O motociclista colidiu na lateral da ambulância, no momento em que contornava uma rotatória, na Avenida Falcão. Devido à batida, um cooler com latas de cerveja caiu no chão. Testemunhas afirmam que o condutor da moto estava embriagado e que retornava da festa de Ano Novo. Ele não se feriu.